Olá pessoal, hoje vou mostrar o Pistão Norte e também o Pistão Sul. Seja bem-vindo ao canal. Inscreva-se, deixe o seu joinha e também o seu comentário. Vamos lá! Do meu lado esquerdo aqui você tem acesso a estrutural. A estrutural é a pista que dá acesso ao plano piloto, Formosa, Bahia, enfim, o Nordeste. E também aqui à minha esquerda está a cidade Vicente Pires. E logo à frente, ali à direita, você tem acesso ali à Ceilândia. Vamos conferir aí o Pistão Norte e também o Pistão Sul. Vamos lá! O Pistão Norte e também o Pistão Sul. Vamos em frente! Do meu lado direito está Taguatinga Norte. A próxima entrada direita você tem acesso ali à Comercial Norte e também à Sandu Norte. Do meu lado esquerdo continua a cidade de Vicente Pires. Vamos lá! Vamos lá! Do meu lado esquerdo aqui está Tagua Parque. Vamos passar em frente Itaguatinga Centro, por baixo do viaduto, acesso ao Pistão Sul. Como eu falei, do lado direito você tem acesso a comercial de Itaguatinga e também a Sandu de Itaguatinga, Itaguatinga Norte. Do meu lado esquerdo ainda continua Tagua Parque. Tchau. 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 Vamos lá. Daqui já avistamos os prédios de Taguatinga Centro Por sinal é uma cidade muito bonita Vamos entrar à esquerda aqui e passar por baixo do viaduto Estamos no pistão norte ainda, estamos entrando para o pistão sul O viaduto divide pistão norte e pistão sul Vamos em frente Agora já estamos no pistão sul Vamos seguir em frente E aí E aí E aí E aí E aí Velocidade 60 km por hora Do meu lado esquerdo está Taguatinga Shopping, conhecido como Shopping de Taguatinga E do meu lado direito está Taguatinga Shopping E aí 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 Do meu lado esquerdo está o Carrefour, supermercado Carrefour E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem acesso à cidade de Águas Claras, por isso é uma cidade muito bonita. Aqui à minha direita, você tem acesso à Samambaia, passando pela Boca da Mata, conhecida como Boca da Mata. É uma pista que divide Taguatinga Sul com Samambaia. Do meu lado direito está o Girafas. Do meu lado esquerdo, você fazendo o retorno, você tem acesso à cidade areal. Aqui do meu lado direito, você tem acesso ao Hospital Santa Marta. Estamos no Pistão Sul. Do meu lado direito ainda continua Taguatinga Sul. Do meu lado esquerdo está o Colégio Católica de Brasília. Por se não, é um colégio muito bom. Aqui à direita, você tem acesso à Lexânia, você tem acesso à Badiânia, Nápoles, Goiânia e São Paulo. E também à frente também, no final do Pistão Sul, você tem acesso à direita, você tem acesso também à Lexânia, Badiânia, Goiânia e São Paulo. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Estamos chegando aqui ao final do Pistão Sul. Chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Muito obrigado, até o próximo vídeo.